Vai importar o que nós vamos entender a partir desse momento. Hoje é o dia internacional da mulher. Hoje é o dia de todos, sim ou não? Sim! Mas estamos comemorando um dia que é de praxe, um dia que é da mulher. E pra começar, eu quero fazer uma pergunta pra você. Alguém tem o celular na mão? Não! Não? Alguém consegue? Mas que tem o celular, consegue ver que a tela tá escura? A tela desse celular? Não, não, né? Mas tudo bem. Mas eu vou fazer a seguinte pergunta. Quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Você se agrada do que você vê? Ou será que você, como uma daquelas que olha ali no espelho, se olhou? Não gostei dessa bunda. Esse nariz está horrível. Que sobrancelha feira. Que povo horrível. Meu dente hoje não tá legal. Meu cabelo não me obedece. Alguém já ouviu isso? Alguém já fez isso? Porque a pergunta que eu fiz. Você se agrada do que você vê? Ou será que quando você se vê retratado naquele espelho, é só reclamação, murmuração? Aquilo que você fala é aquilo que está na sua alma. É como você se vê. E eu quero falar de algo muito interessante nessa manhã. Eu vou dizer pra você que eu tenho aqui 11h15. Eu prometo pra você que em 10h15 minutos a gente amarra essa pauta. Tá? Pra não cansar vocês. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. Qual é a tua motivação? O tema desse ano aqui foi Mulheres na Luta. Ou Mulher na Luta. Então eu vou fazer uma segunda pergunta nessa manhã. De acordo com a sua resposta que você de verdade é. Porventura, uma pessoa consegue ganhar uma guerra se ela estiver desanimada? Não! Se ela estiver desmotivada? Não! Então eu vou fazer a terceira pergunta. Como você está nessa manhã? Como você está vivendo esses últimos dias? Será que só esperando o dia da morte? Não! Por que será que nós temos conquistado muitas coisas durante todos esses anos de lutas, de batalhas? Há muitas conquistas. Mas por que é que diante de tanta conquista nós encontramos centenas de milhares de mulheres que deveriam se encontrar alegres, sorridentes, felizes, animadas? Nós encontramos centenas de mulheres e mulheres e mulheres depressivas. Onde é que está o problema? Qual é a causa? Qual é a causa de tanta Enfermidade Qual é a causa de tanta depressão Qual é a causa de tanta tristeza Por que tanta preocupação Por que tantos sofrimentos E você pode decidir Em resolver esse problema Só depende de você Só depende de você De ninguém mais Por isso está aí Vou amarrar agora A resposta da minha primeira pergunta Como você se vê? Como você acha que você é? Será que você se vê Com uma pessoa para baixo? Uma pessoa miserável? Uma pessoa que não conseguiu conquistar? Uma pessoa que não conseguiu avançar? Uma pessoa que está preocupada Com o que a outra pessoa fez de você? Você deve ser de fato e de verdade Aquilo que você pensa que você é E você deve pensar ao seu respeito Uma pessoa vitoriosa Porque foi assim que Deus te criou Deus não te criou para o fracasso O fracasso é a consequência das suas ações O fracasso é a consequência da sua opção O fracasso é a consequência da sua reação diante dos problemas Não foi Deus que te criou assim? Eu sou coitadinha, eu sou miserável Eu não consigo, eu não conquisto Eu não avanço Todo mundo me olha assim Que nada! Acorda! Você primeiro precisa se posicionar como uma mulher vencedora Como uma mulher que nasceu para crescer Olha queridas, eu vou dizer algo para você muito importante Sabe? O cedo do Líbano é uma árvore que nós não conhecemos Ela nasce e cresce lá no Líbano E tem uma característica muito importante Que ela cresce primeiro as suas raízes para baixo Depois que ela cresceu muito para baixo É que ela consegue sair depois do solo Ela está firme, né? Ela busca os sensões criados Ela busca a água lá embaixo Para que ela possa crescer e florescer bem Tá, mas o que você quer dizer com isso? Eu vou te dizer Essa árvore não depende exatamente só da chuva para que ela cresça Porque ela já nas suas raízes buscou água lá embaixo Bem profundamente Ela não depende do fator externo para que ela possa crescer e florescer Bom, eu vou aqui reportar isso para você Você que fica as suas raízes naquele entendimento De que você pode, de que você consegue De que você é vencedora De que você é vencedora Não depende do que o outro vai dizer E isso significa fator externo Eu quero te dizer que a tua alma tem que estar bem Se a tua alma está bem Não importa o que teu marido disse Não importa o que teu vizinho te criticou Não importa o que veio sobre você Se a sua alma está bem Não depende de um fator externo Para que você possa crescer Para que você possa vencer Entenda isso Entenda isso nessa manhã Eu poderia trazer diversos outros temas aqui Mas nós entendemos que nós precisamos tratar Nós precisamos tratar as nossas emoções Nós precisamos tratar a nossa alma Porque se a nossa alma está bem Pode chover canivetes E a gente continua bem como o centro do Líbano Isso é o mais importante E eu quero retratar dessa manhã Uma passagem da Bíblia Que eu sei que todas vocês conhecem Que todos vocês conhecem Que é a mulher do fluxo de sangue Mas o que é que essa mulher vai falar Nessa manhã sobre Bíblia? Calma Eu quero que você compreenda Algo muito interessante Chamado motivação Como o Valdirene falou agora há pouco Não, o Dione Que uma mensagem Foi o Valdirene, né? Uma mensagem ela dá sempre Uma margem Para você compreender Algumas coisas Não é assim? Era assim que Jesus Fazia todos os dias Quando ele ensinava Ele sempre dava um exemplo De alguma coisa Para fixar o entendimento Na mente das pessoas E aquela mulher Ela estava com o fluxo de sangue Ou seja Ela estava menstruada Durante 13 anos E não parava aquele sangue Meninos Vocês não sabem disso Que vocês não passam por isso Não é, meninos bonitos? Mas vocês, meninas bonitas Sabem perfeitamente Né? Que passa ali de 5 a 6 dias E às vezes Ela ficou toda desagradável Desconfortável, não é? É ou não é? Pode imaginar Uma mulher que passou 12 anos Todos os dias Todos os dias Com aquele sangramento Eu disse aqui 12 anos Sabe agora o costume Da sociedade daquela mulher? Só para vocês compreenderem isso Toda mulher Que estava nos dias Da sua regra Ela era isolada Ela era considerada Imunda E você pode imaginar O que é uma mulher Passar 12 anos Sendo Recampeada Sendo Isolada Sem poder tocar E ninguém De ser tocada Pode compreender isso? Aquela mulher Que achou Tudo o que ela tinha Foi em busca De todos os especialistas Da região E nenhum Daqueles médicos Foi capaz De encontrar A cura Daquela mulher Aquela mulher Já estava Anêmica demais Aquela mulher Estava fraca demais Aquela mulher Estava indignada Aquela mulher Estava recriteada Aquela mulher Não era amada Era isso Amada Na sociedade Mas um dia Aquela mulher Ouviu falar Que por ali Passaria Um homem Chamado Jesus Que a curaria E aquela mulher Se levantou De onde ela estava E disse Eu vou E pode imaginar Que próximo a Jesus Tinha uma multidão Que eu posso Triplicar Diante dessa quantidade Aqui Centenas de milhares De pessoas Roteadas A Jesus Mas aquela mulher Sabia que se ela Tocasse nele Ela seria curada E aquela mulher Enfrentou Aquela multidão Aquela mulher Enfrentou A sua fragilidade Aquela mulher Enfrentou A sua fraqueza Aquela mulher Tinha dentro dela Sabe por quê? Uma motivação E a motivação dela Era ser curada E quando nós temos Uma motivação Nós enfrentamos Multidão Nós enfrentamos Um leão Nós enfrentamos Qualquer situação Se nós tivermos Dentro de nós Uma motivação Sim ou não? Sim O que eu quero trazer Para você Nessa manhã É que não importa Qual é a multidão Que você está enfrentando O que eu quero trazer Para você Nessa manhã É que não importa Qual é o fluxo de sangue Que tem alcançado Na tua vida Porque eu quero trazer Para você Nessa manhã Que não importa O que te disseram Não importa A frustração Não importa Se um dia te disseram Você não chega lá Você não consegue Você é uma miserável Eu quero te dizer Nessa manhã Que você pode Assim como aquela mulher Se levantou Do seu lugar Enfrentou aquela multidão E tocou Daquilo que ela queria E conseguiu O que é a desejar Se você não desejar Se você não se levantar Se você não for Eu quero te dizer Que você vai ficar Prostrada Onde está Porque a grandiosidade De um sonho Está no coração De quem sonha Não espere Que o outro Vá sonhar com você Não espere Que o outro Vá compreender O que você está sentindo O que você está sentindo É seu O que você está desejando É seu O que você está sonhando É seu Então corra atrás disso Busque uma direção Faltam três minutos Eu garantei meu tempo Busque uma direção Porque se você quiser Você pode Queridas e queridos Nessa manhã Entenda uma coisa Uma alma animada Nem o inferno Junto com dois capetas Misturados Pode impedir uma alma animada Porém Uma alma desanimada Pode ter cestos de ouro Caindo sobre você E você não vai nem Sair do lugar Porque é alma A motivação Vem de dentro O desejo O desejo É seu Que você possa Aprender Como essa mulher Do fluxo de sangue A ser motivada A alcançar O que de fato E de verdade Você Tanto deseja Ok? Por isso Mais uma vez Vou perguntar Mulheres na luta Tem como alcançar Uma vitória Se você estiver Desanimada? Claro que não Nós sabemos Que nós passamos Por diversas situações Né? Todos nós Se você perguntar Tem um problema Para contar Não é assim? Mas olha Presta atenção nisso Sabe o que significa A diversidade Os problemas Ela é assim ó Ela bate na minha porta Ela bate também Na tua porta Sabe o que você Tem que fazer? Abrir a porta E dizer Ok problema O que você quer? Quer me ensinar? Tudo bem Eu vou te aceitar Para me ensinar Mas eu não sou obrigada A te guardar Dentro do meu coração Dentro da minha casa Porque os problemas E as adversidades Vêm para nos dar uma lição E eu preciso enfrentar isso Eu preciso vencer Mas você vai aceitar um hóspede Morar com você O resto da sua vida? Claro que não É só um hóspede E quem diz para o hóspede O tempo que ele deve passar É o dono da casa Então quem vai dizer para o problema Quanto tempo ele deve passar É você Porque é você quem manda no seu espaço É você quem manda na sua casa É você quem manda no seu coração Por que o problema vem? E você vai guardar como um hóspede eterno? Claro que não Hoje é tempo de despertar Hoje é tempo de acordar Hoje é o tempo de vencer Porque o amanhã Não nos pertence O que nos pertence É o aqui E o agora Então não guarde no seu coração O que não serve Para os outros Não guarde no seu coração O que não lhe dá alegria Não guarde no seu coração O que não lhe dá paz Você pode dizer Angústia Vai embora Que eu não te quero Tristeza Vai embora Que eu também não te quero Palavras más Pode ir embora Que eu também não te aceito Quem manda no meu coração Porque o que manda na minha mente Sou eu Vai embora Que eu não te quero Mas diante de cada situação Você fica sempre dizendo Ah, miséria de vida Ah, desgraça de família Ah, peste de casa Ah, cidade ruim Ah, vida miserável Se eu disser assim Dina, tem alguma Dina aqui? Ah Você tem uma palma pra você aqui? Dona Maria Tem alguma Maria aqui? Olha que segredo Eu falei Dina Logo ela ficou atenta Eu falei Maria Quem foi Maria Ficou atenta Então chamou o nome Logo ficou atenta Já imaginou A miséria Tá lá a miséria atenta Desgraça Tá lá ela atenta Olha só Parece uma piada É uma brincadeira Mas isso é sério Isso é sério Dona Dina Ficou atenta Como a miséria Também tá atenta Isso eu tô o tempo todo falando Né? Como a vida miserável Também tá atenta Na medida que eu chamo Vai se aproximando Então sim Se na tua boca Podem sair Palavras doces Agradáveis E suaves Por que que eu vou Prepedir que da minha boca São palavras De miserias Alfinetadas E de mortos Você É quem decide A direção Que você Quer Para a sua vida Ok? Desde já Eu agradeço O nosso sindicato Por ter nos convidado Né? Cumprir Pra ver o meu tempo Pra que vocês Não se engançam E eu espero Que vocês Estarem aqui Nesta manhã Com a convicção De que você pode Se levantar De que você pode Chegar Além Do que Um dia Imaginou Ou do que Um dia Alguém disse Que você chegaria Certo? Você pode sempre mais Basta se motivar E acreditar Que o sonho É pra todos Como também A conquista É pros que se esforçam Os que acreditam E os que avançam Ok? Um bom dia Um beijo no coração E Deus abençoe É que eu sou Não sei se você Me permite Mais minutos Um beijo no coração Um beijo no coração Um beijo no coração